Música Olá, me chamo Antônio de Biaso do escritório Dias de Biaso e Arquitetos e irei mostrar uma ideia de quarto e casal moderno. Para esse projeto foi escolhida uma paleta de cores em tons de agradeço que vão de marrom intenso passando pelos neutros quentes até se transformar em tons mais escuros. Note que as cores mais fortes, como o papel de parede, estão voltadas para trás da cama. Privilegiando o conforto dos ocupantes do espaço sem perder a personalidade do projeto. Na outra extremidade do ambiente foi criado um rack de apoio que invade os dois espaços, quarto escritório. Para manter um ar clean foi utilizado aberturas em portas em clique e de correio. Música